Os valores do suíno vivo seguem em recuperação em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Já registra mais casos de ferrugem asiática nas lavouras do que em toda a safra 2019-2020. No total, foram até agora 241 casos da doença, sendo que 50 informados nos últimos 10 dias. No Rio Grande do Sul, por exemplo, foram contabilizados na última semana pelo consórcio antiferrugem 35 casos, fazendo com que o número de ocorrências no estado saltasse para 78. O Paraná teve um crescimento menor de ocorrências, 9 nos últimos 7 dias. No entanto, segue como estado com o maior número de casos, 95 nessa safra.